Sete alimentos que ajudam a aumentar a libido e a acabar com a barriga da menopausa. Eu sou a doutora Wanderleia Coelho, sou médica, ginecologista e ensino mulheres a serem magras e saudáveis comendo do seu jeito com o programa Magra Após os 40. E nessa fase, a nossa libido tende a diminuir, o acúmulo de gordura na barriga aumentar, causando tristeza, angústia e solidão. Você se sente assim? Comenta aqui comigo. E eu sei, por isso que eu separei seis alimentos que vão ajudar você na sua libido e ainda acabar com a barriga da menopausa assim. Você recupera sua autoestima e ainda melhora a relação com o maridão. Vamos lá? Anota aí. Primeiro, pimenta caína. Tem uma substância que é a capsaicina, que estimula a circulação sanguínea, tem um efeito positivo na libido e pode ainda acelerar o metabolismo, ajudando na queima de gordura. Segundo, ostras. Apesar de não é fácil ter ostras todo dia, mas são anfrodisíacas, pois são ricas em zinco, que é um mineral importante na produção de hormônios sexuais e ainda tem macronutrientes em equilíbrio que ajudam no emagrecimento. Terceira, essa é comum. Abacate. Rica em gorduras saudáveis, como o ômega 3, que ajuda na produção de hormônios sexuais, aumenta a saciedade, ajuda na libido e ainda emagrecer. Amêndoas, fonte de zinco, que está relacionada à saúde sexual, contém gorduras saudáveis, fibras, que ajudam na saciedade na eliminação do peso. E para fechar, três peixes gordurosos. Salmão, sardinha e atum, ricos em ômega 3, importantes na produção de hormônios sexuais, são também fontes de boas proteínas, que ajudam no processo de emagrecimento. Então, experimente adicionar parte deles, se não der todos, no seu dia a dia e sinta a diferença na sua libido e na redução da barriga da menopausa. Compartilhe com amigas que também desejam acabar com a barriga da menopausa, aquelas que reclamam da libido, que precisam melhorar a relação. Então, compartilha. Beijo no coração.